A música, velho, ela é amadurecimento, né? E ela é um crescimento quando você realmente procura evoluir, né? Se eu olhar o JP do começo pra agora, o JP não tem nem comparação, né? É verdade, né, velho? Todo mundo começa assim de baixo, ninguém já começa bom, tá ligado? Na época é isso mesmo também, eu nunca... Era como eu disse a você, eu queria muito crescer, mas não sabia, não tinha informação, eu deixei até um canal no YouTube, acho que em 2018, eu vim ter um canal, tá ligado? Recentemente, eu acho que no canal lá, acho que a primeira música, justamente, que tem é aquela do clínico que eu fiz com você, né? Então, pode acreditar, é isso mesmo, tá ligado? Então, velho, aí o que acontece? Tem muitos sonhos antigos que eu vi lá que alcançava, assim, realmente, um alcance em views que hoje eu não vejo mais, assim, nos seus sonhos. O que foi que aconteceu? A galera de hoje não curte mais o JP ou não curte mais as ideias que o JP costuma cantar, velho. Ou também, tem até um outro fato aí, que naquela época, né, como hoje, hoje tem MC caindo de braço, né, velho? Naquela época não era tanto a gente dentro do rap como tem hoje, né? É verdade. Na época era início, né, a gente tinha poucos caras no rap alagoando, tá ligado? Eu acho que também pode ter sido isso, que rapidamente já começou a tocar os DJs nas quebradas. Então, também, quando eu comecei a gravar mais, que foi falando de amor e vida cabulosa, que foi quando deu uma visualização mesmo, tá ligado? Então, acho que falando de amor foi uma parada que a rapaziada gostou muito. Eu acredito que hoje já deve estar nos 900 mil acessos, mais de muitos anos atrás, tá ligado? Então, eu não sei o que aconteceu, mano. Eu também não botei pra frente quente mesmo na minha carreira. Eu não sabia fazer, eu era focado em trabalhar, tá ligado? Em buscar outras coisas. Eu acho que isso me relaxou muito em quesita ao rap, me deixando um pouco pra trás, passando muitos anos. Passava dois anos sem gravar, voltava, passava mais três, voltava. Quem me acompanha, tá ligado? Que até agora eu nunca mais gravei um som solo, tá ligado? Nunca mais divulguei um trabalho. Então, não tem sido, ainda não tenho lançado tudo o que eu queria, tá ligado? Eu acredito que ainda tem muito trampo, muita coisa pra sair, que eu acredito que a caminhada ainda vai começar, velho. Eu acredito que vai dar um resultadozinho, ainda que não dê, tá ligado? A gente sempre fez isso porque gosta, porque a gente é, desde garotão já escrevia, nem imaginava cantar como é isso, né, velho. Então, quando eu tive a oportunidade, eu percebi que era aquilo que era pra ser pra mim. Então, aquilo me transformou, muito antes de eu começar a cantar rap, tá ligado? Eu fui envolvido em muita fita. Então, isso me ajudou muito, literalmente, tá ligado? E é isso. E é isso.